Música 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 Eu acho que ele ta desligado Tem que ligar né? Já sei Tem que ler o manual São 5 passos 1, 2, 3, 4 Esse é o ultimo Se cria Música 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 Grava vídeo Grava vídeo 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 Começa o vídeo Começar vídeo Calma Vai Fala galera Beleza? Aqui é o Rinaldin ta começando agora Mais um vídeo aqui no canal e hoje Hoje galera, eu tô trazendo um vídeo pra vocês muito legal, um vídeo muito top mesmo Que é de um objeto de sobrevivência de acampamento É muito legal, eu achei sensacional Eu já vi vários youtubers brasileiros, amigos meus inclusive, gravando com esse canudo Várias pessoas mesmo gravaram com ele Mas eu achei muito legal e decidi testar pessoalmente pra ver se esse negócio realmente funciona O que nós vamos testar no vídeo hoje é simplesmente um canudo que filtra tudo Isso mesmo galera, é um canudo que filtra absolutamente tudo Um canudo Um canudo Ou seja, a gente pega uma água, sei lá, de um rio, suja, barrenta A gente pega esse canudo, bota lá e... Filtra água e a gente pode beber água Mentira, mentira Eu também não tava acreditando muito quando eu vi, mas eu achei legal e decidi comprar Eu comprei esse canudo lá nos Estados Unidos Então mano, ele tá todo em inglês Então ó, pra você analisar bem aqui ó, ele tá todo em inglês As instruções dele estão todas em inglês Mas eu sei que é o canudo que filtra porque olha essa fotinha aqui, tá vendo o rapaz aqui ó Aparentemente esse rapaz aqui ó, tá vendo ó Ele tá dando uma mamada na água do esgoto Ele tá mamando na água do esgoto toda Como um canudo, canudo Senhor, você só vai sugar Como que dentro de um canudo vai ter um filtro, né? Mano, eu não entendi quem falou Não, isso aqui é um canudo que filtra água Porque tem essa foto Quando que tiver essa foto é um canudo que filtra água Mano, mas se você beber, é um cara Ele tá literalmente bebendo água do esgoto Do esgoto e ele tá feliz aqui ó Ele tá bebendo água inteira E o esgoto, irmão Ele deve ter mamado a água inteira Sumiu Então assim, vamos abrir esse canudo Vamos ver como é que é Entendeu? Então ó, eu vou ter que abrir o lacre Que abre é bem no rapaz que tá bebendo água aqui Desculpa viu amigo Mas eu vou ter que abrir você aqui Vemos aqui agora o nosso canudo Vamos dar uma analisada Isso não é um canudo não, pelo amor de Deus É uma porta... É uma lanterna esse negócio aqui E assim galera, eu tô vendo esse canudo Eu tô achando bem interessante Porque eu realmente não sei como Esse negócio aqui vai filtrar água Então assim, antes da gente testar ele Eu já queria pedir pra você que tá assistindo esse vídeo Deixar o seu gostei Que é muito importante Vamos explodir o like Vamos explodir o like mesmo Então na moral, eu queria pedir uma meta de like pra você Que é inscrito no canal Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes galera Na humildade mesmo Deixa o seu gostei Isso me ajuda muito É só clicar no gostei Não vai demorar nem um segundo A sua vida nem um segundo É só arrastar Clicar no gostei Já vai estar me ajudando muito Então deixa o seu gostei Que isso me ajuda demais E agora, vamos dar uma olhada nesse negócio Que eu tô curioso Aqui tem uma cordinha Essa cordinha aparentemente não deve servir de nada Eu abro aqui ela até... É só pra pendurar Deve ser pra pendurar no pescoço Ou alguma coisa assim E ó, vamos dar uma analisada Aqui, eu acredito que seja o lugar Onde eu vá beber a água E colocar a boca Aqui também tem uma tampinha E se vocês analisarem bem Tem uma espécie de grade Entendeu? Que provavelmente deve começar A filtrar os líquidos A partir daqui Então ó, tampinha sai Beleza, legal É, eu acho que não tem muito mistério É botar a boca aqui E puxar aqui Acho que é isso É só isso? Não sei, vamos dar uma olhada no manual Deixa eu dar uma olhada aqui Ih, mas você sabe falar inglês? É, nunca entendi nada Opa, hein, você sabe falar inglês? Opa, hein Você fala inglês? Eu falo, cara Então quer ver arranjo aqui Você acha que você consegue traduzir esse manual pra gente? Mas é claro Então o que que ele tá mandando fazer aí? Ah, de acordo aqui com... Pera aí Tá conseguindo ler? Não, tô conseguindo aqui, ó Blue Eye Bro Life Presunto, aham Eu acho que tá chegando a uma confusão, hein Presunto Aham Você conseguiu traduzir ou não, pai? Consegui, consegui Ah, é o seguinte Explicar pra vocês Aqui tá falando que é pra fazer presunto Você tá mentirando, mano? Você é? Fazer presunto? Tá inscrito? Isso aqui é pra fazer presunto O canudo de filtrar pra fazer presunto Presunto! A gente conseguiu ver o tanto que o inglês do pai tá afiado Fazer presunto Eu tô pensando em comida, cara Mas sabe o que o problema? É que tá inscrito A não ser que eu vi um presunto ali e não tô vendo Dá um crop aqui assim, ó Que entende um pouquinho de inglês Dá uma lida aqui que tá inscrito aqui E comenta aqui embaixo o que que tá falando nessa parte daqui, beleza? Se você não sabe, comente hashtag presunto Se você não sabe, comente hashtag presunto Porque quer dizer que você também leria um presunto Mas aqui Eu tô conseguindo ver algumas coisas Mas aqui, ó Tá filter, pro size e tal Tá falando tanto de impureza que isso aqui remove Isso eu acho que tá meio claro Olha aqui, ó 99.999 Remove of protozoa Mas tem 1% de erro, né? 0,0000001 Mas tem Pra isso aqui, ó É protozoa Não sei o que é isso É protozoário? Algum G? Ah, não sei Protozoários Tipo de bactérias Coisas que não passam por aqui Vou traduzir só pra gente dar certeza Porque se eu tiver falando coisa errada pros meus inscritos Depois aí a gente no comentário ficar bravo comigo Ó, eu tô lendo aqui, ó Tô no tradutor O tradutor inclusive muito legal Sim, ó Vou mostrar pra galera aqui, pai É protozoários e bactérias Tá certo Tá certo, né? Tá vendo? Tá trazendo isso aqui, ó Protozoários E aqui, bactérias Ah, é verdade Verdade Então Remove 99.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999% das bactérias Mas então beleza, nosso canudo remove purezas Eu acho legal a gente começar de uma forma leve Vamos lá procurar algum líquido sujo Pra começar bem leve, só pra gente ver o tanto que isso aqui vai filtrar Vamos lá Bom gente, estamos aqui na cozinha da minha casa Peguei um copo pra gente fazer essa experiência E assim, como o canudo filtra tudo Não tem problema eu pegar uma água não filtrada Na torneira, você concorda? Concordo Então ó, a água que eu tô pegando já não é filtrada Eu tô confiando totalmente no canudo Sabe assim galera, essa água não é filtrada Só que eu acho que a gente podia sujar um pouquinho mais Porque ó, ela tá muito cristalinda Eu queria sujar um pouquinho mais Essa vai sujar com o que? Não sei mano Com presunto Eu falei que tinha um presunto lá Primeiro teste do nosso canudo vai ser beber uma água da torneira com presunto Exatamente Beleza Bom, o presunto tá começando a soltar um pouco de óleo ou gordura, não sei Vamos ver se vai filtrar Nova receita inventada pelo canal Dernaldinho Água com presunto Vamos ver, vamos ver Coloquei o canudo aqui Vou puxar a água pra ver o que vai acontecer Não tá saindo nada Não tá saindo nada Deixa eu ver se tá abaixando É, tá abaixando aqui pelo menos Saiu Saiu? Ô, não senti gosto do presunto não Sério? Sério? Só sentiu água mesmo? Só água Quer ver? Dá uma picada aqui Sério? Não tá com gosto do presunto não Sério, experimenta É verdade Não é? Caramba, realmente filtrou Deixa eu soprar a água de volta pra dentro do copo pra ver o que acontece Ó É com o canudo mesmo Ai, mas é um canudo que, tipo, eu fiquei meia hora só puxando a água até a água chegar na minha boca Só que assim, galera A gente experimentou a água com presunto usando o nosso canudo pra filtrar a água Só que tem uma pessoa que realmente gosta de beber água com presunto de forma espontânea Toma Achei que esse momento nunca ia chegar Muito bom Bom, gente Vamos agora procurar um outro líquido bem sujo pra gente testar o nosso canudo Que aparentemente filtra qualquer tipo de líquido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, gente Tô aqui na nossa geladeira Vamos abrir aqui e vamos ver se a gente acha alguma coisa legal pra tentar filtrar Refrigerante, eu sei que tem água na composição Tem água, mas tem açúcar, tem gás, tem outras coisas na composição de refrigerante Será que filtra refrigerante? Isso eu também duvido muito Duvido, mano, mano Mas muito Eu tô realmente curioso Vamos testar? Vamos Então, galera Vamos pegar a nossa Coca-Cola E vamos virar aqui o nosso copo, ó Vamos virar Mano, se der certo Eu vou ficar muito feliz, sério Muito feliz Peraí, aí você vai pôr o canudo Caramba, não é pra você beber Meu filho Ah, você não pode Vamos sair daqui Porque a gente tá na cozinha E o Nicolas vai querer acabar comendo a coisa inteira Então vamos lá pro quartinho Que lá não tem erro Bom, gente Vamos testar então o nosso canudo na Coca-Cola Vamos ver se vai filtrar o refrigerante Colocar o nosso canudo aqui E vamos lá Mano, tô sentindo o gosto de Coca Tô sentindo o gosto de Coca Mas é bem reduzido É como se fosse um suavizado de Coca Mas você tá sentindo Coca e água O que que você tá sentindo? Não sei, mano É Coca bem suave Vamos fazer o seguinte Eu vou encher a boca Dessa Coca-Cola que a gente filtrou E vou cuspir em outro copo Pra gente ver a cor que vai ficar Vai ficar um pouco nojento? Vai Mas é em prol da experiência Pra gente ver a cor que tá ficando refrigerante Vamos lá Galera, eu queria primeiramente pedir desculpa Porque isso realmente foi um pouco nojento Mas era a única forma da gente ver a cor que ficou a nossa Coca-Cola Depois que passou pelo nosso canudo Já que a pressão que eu tenho que fazer nesse canudo Pra filtrar o refrigerante é muito grande Então não terei outra forma de fazer isso Mas vamos ver pelo lado bom Que mano, olha a cor que ficou a Coca-Cola Depois de ser filtrada por esse canudo Olha isso Tá parecendo um chá, mano Mano, mudou completamente a cor do refrigerante Mudou completamente Isso aqui é uma Coca-Cola normal Isso aqui é uma Coca-Cola Depois de ter passado pelo nosso filtro Não sei como funciona esse filtro Mas como Coca-Cola tem vários outros componentes Além de água Acidentes acontecem Pra vocês verem, galera, que os vídeos do Reinaldinho são reais Entendeu? Tudo sujo o refrigerante agora Mas tem que continuar o vídeo, Pedro O que tá falando, pai? Você tá falando que você não sabe como funciona o filtro Ah, mas eu tô sem clima agora pra gravar Olha aqui Reinaldo, olha o que você fez Sujou meu pé todo Olha aqui Nossa, olha aqui Olha minha blusa que é branca Não, ela era branca Agora ela era Nossa Mas paciência O vídeo não pode parar por causa do acidente de trabalho Não é mesmo? Vamos voltar pro que eu tava falando Como a Coca-Cola tem outros componentes Além de água Como açúcar O próprio gás E várias outras coisas E eu acredito que o nosso canudo Separe tudo E a água Esse aqui foi o resultado da Coca-Cola Depois que a gente passou no nosso canudo Aqui dentro deve ter ficado Sei lá Açúcar Os outros componentes de Coca-Cola Devem ter ficado todos Aqui dentro desse canudinho Mano, é muito incrível Eu não acreditava É tão incrível Que ele derramou de emoção Eu queria fazer mais uma comparação pra vocês Mas infelizmente não vai ser possível fazer a comparação Por causa da minha incompetência Eu tive uma incrível incompetência de fazer isso aqui Mas o vídeo não pode parar por causa de um acidente Então vamos ver qual é o próximo líquido Que a gente vai conseguir filtrar com o nosso canudo E você vai trocar pra você não? Não Bom, gente Estamos aqui na despensa da minha casa E assim, eu pensei agora em fazer um líquido completamente bizarro Vou colocar óleo, ketchup, temperos em geral Vou misturar com tudo que eu achar Pra gente ver o que vai fazer Eu não tô entendendo Vamos lá ver se esse canudo realmente vai filtrar tudo que a gente vai colocar nele agora Bom, gente Chegamos Vamos adicionar agora tudo que a gente pegou no copo de água E vamos ver se o nosso canudo vai filtrar Então ó, ketchup Óleo de cozinha Tempero agora, galera Vou colocar todos os tipos de tempero que eu achei aqui na minha casa Vou colocar esse aqui também, assim Eu não sei o que é, mas vai pra dentro Muita canela Mano, você vai ter realmente coragem de beber isso? Ah mano, vamos testar o canudo de verdade agora, né? Vamos agora só dar uma misturadinha aqui no nosso líquido, ó Chegou o momento então, galera, de eu experimentar essa água, entendeu? Depois de passar pelo meu canudão Confesso que eu tô com muito medo de beber Porque, mano, esse trem já ficou um gosto horrível É ketchup, com óleo, com um monte de tempero diferente Meus amigos, chegou o momento de experimentar Vamos lá então, né? Galera, galera, galera Tira print Tira print Que a posição do print vai ser a cara feia Nossa, mano Imagina isso Todo mundo tira no print da minha cara feia Que tá tomando esse negócio Mas beleza, galera Faça o que o pai falou No momento que eu estiver puxando esse líquido pra minha boca Printem na cara que eu vou fazer Postem no Instagram de vocês E me marquem que é Arrobei na última Instagram Que eu vou estar curtindo uma foto de todo mundo Que postar esse momento Em que eu vou beber esse líquido Então, mano, tirem print Postem no Instagram de vocês Se você quer que eu curta a sua foto Que eu vou estar curtindo todo mundo Pode ter mil fotos Que eu vou curtir as mil Mas, vamos lá Que eu quero passar esse momento logo Vamos lá 3, 2, 1 Tira o print, gente É agora É o momento do print, galera Olha lá O print, o print, o print Eu vou tirar a foto Passar o meu também Passar o meu Instagram Não saiu nada ainda Nada? E você já tá com essa cara É, é o medo É assim, galera Vou ser sincero com vocês Filtrou, filtrou bastante Só que eu sinto lá no fundo Lá no fundinho Um gostinho de ketchup Que, que, que Por incrível que pareça É o 0,0001% É, ela só falou que ele não era importante É, eu falo E aí, tá, né Mano, eu vou experimentar mais um pouco Calma Você gostou, mano? Não Agno com ketchup Que coisa horrível Mas todos os temperos Que a gente colocou Não tão passando Não tão, nada O gosto predominante É de água E lá no fundo Eu sinto um gostinho De ketchup Ou seja, realmente Tá filtrando bem a água O que que eu vou fazer? Eu vou puxar Esse líquido daqui E vou cuspir nesse copo aqui Também Pra gente ver a cor do líquido E fazer a comparação Beleza? Eu vou cortar O vídeo só pra vocês Não terem que ver Essa cena nojenta A minha de novo De estar cuspindo Em outro copo Mas É a única forma De a gente fazer a comparação Da cor do líquido Depois de ter usado o canudo Então Vamos lá Bom, gente Já transferi a água Toda de um copo Pro outro Depois de ter passado Pelo nosso canudo Que filtra E o resultado É esse daqui Olha isso, mano Caramba É muita diferença Mano, deu muita diferença Esse aqui tá completamente Vermelho Mesmo assim, mano Eu fico pensando Você tomaria esse copo Assim na vida real Se a gente desse Toma, pai Bebe Você não ia beber Eu acho que é por isso Que ficou bastante gosto De ketchup Porque, mano A água tá meio turva ainda Meio, sei lá Meio Você vê que não tá 100% gostaria Não tá Mas tem saliva minha também Porque eu cuspi Só sei que, mano É absurdo o tanto Que esse negócio Eu filtra Entendeu? É absurdo Filtra muito mesmo Lembrando, galera Não repita absolutamente Nada Que eu estou fazendo Aqui no vídeo Na casa de vocês Não é pra você Pegar todos os temperos Na sua casa Colocar num copo Misturar na água Tomar em hipótese nenhuma Não faça isso Aqui eu tô tomando Todos os cuidados do mundo Embora que esse canudo É próprio Pra isso Aqui dentro realmente Tem um filtro Que filtra a água Pra gente poder beber Mas, que nem vocês estão vendo Esse foi o resultado E assim Nós testamos nosso canudo Apenas com coisas Dentro de casa Esse canudo foi criado Pra fazer acampamento E poder beber água Em lugares Como rio Como lagoas Entendeu? Esse negócio É pra filtrar água Da natureza É pra filtrar Uma água Com barro Uma água Com terra Então agora O que nós vamos fazer? Vamos sair aqui da minha casa E vamos procurar algum lugar Com terra E vamos ver se a gente vai conseguir beber água Mesmo depois de ela estar suja Com terra Vamos lá Bom gente Já estamos aqui agora Na natureza Entendeu? Ao ar livre Que nem vocês podem ver Pra pegar um pouco de terra Então assim Estou com um copo cheio de água Vou jogar terra nesse copo com água Vou misturar E vamos beber com canudo Pra ver se vai funcionar Ó Vamos pegar um pouquinho de terra Aqui assim ó Ai meu Deus do céu E vamos jogar dentro do nosso copo Nossa olha isso aqui Virou lama Nossa Virou lama Vamos dar uma misturada nesse negócio aqui ó Nem precisa muito Tá lá Virou um barrão aí dentro Nossa senhora Você vai ter coragem? Ah mas isso aqui parece Chocolate quente Nossa É arvorão Parece bêbado Ah Vamos lá com isso pai Deixa eu experimentar essa água barrinha daqui Vamos ver se o canudo vai conseguir filtrar esse negócio Chegou o momento Vamos lá Tá descendo Olha lá aqui A marquinha dá pra ver Mano Água Gosto é aquela água natural Juro Água natural Tipo se é aquela água recente da fonte Não Dá pra sentir um gostinho de natureza Entendeu? Eu consigo sentir um gostinho de natureza sim nessa água Um gostinho de natureza Aquele gostinho de barro Aquele gostinho de grama Eu sinto lá no fundo aquele gostinho de grama Mas nem se compara com o que tá no copo né Lógico Mas assim Eu tenho que falar pra vocês Que eu senti o gosto de absolutamente tudo que a gente mistura nos líquidos Tudo Sentindo ketchup Sentindo a coca Tô sentindo agora um pouquinho de barro Entendeu? Só que na embalagem fala que esse negócio filtra e mata as bactérias Ou seja A água pelo menos fica bebível Eu pelo menos consigo beber essa água Obviamente a água desse canudo aqui não é tão filtrada como a de um filtro que fica na sua casa Por exemplo Mas se você tiver no acampamento ou se você tiver numa ilha deserta e precisar de água pra sobreviver Esse canudo aqui com certeza vai salvar a sua vida Porque pelo menos torna a água bebível Deixa ela em condições de se beber Mas assim galera De verdade eu amei testar esse canudo Eu não imaginava que existia alguma coisa que funcionasse dessa forma Eu vi... E ficou tão empolgado que... né Não precisava lembrar disso Minha camisa branquinha Mas tudo bem Mas assim galera Eu não imaginava que isso aqui ia funcionar Quando eu vim em outros canais no YouTube E realmente funciona Eu amei gravar esse vídeo E assim galera Quem conseguiu tirar um print da minha careta Bebendo o último líquido Vai no meu Instagram que é arroba Renaldinho Posta o print no seu Instagram Me marca meu Instagram é arroba Renaldinho Que eu vou estar curtindo a foto de todo mundo Que me marca todo mundo mesmo Sem exceção Então vai lá que eu vou curtir o seu Instagram Beleza? E é isso Se inscreva no meu canal se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos O canal de todo mundo também está aqui embaixo Pra você conferir o canal de todo mundo E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou